Almoço ou jantar completo no pote de vidro, faça isso e sua rotina vai te agradecer por isso. Então venha aprender essa nova maneira. Para começar vou precisar de abobrinha. Vou passar nessa parte do ralador, onde ele sair como espaguete de abobrinha. Para essa receitinha vou precisar de três abobrinhas. Veja o quanto rendeu bastante. Ainda sobrou o meio que vocês podem refogar para fazer outra combinação de receita. Agora vou preparar o frango. Na panela coloque uma colher de manteiga, em seguida um fio de óleo. Agora vou adicionar tempero pronto, cebola, alho e o talo do coentro. Tenho vídeo aqui na página. Agora vou adicionar 500 gramas de frango desfiado. Para os temperos vou adicionar sal, páprica defumada. Coloque açafrão a gosto. Vou adicionar tempero chimichurri e pimenta do reino a gosto. Vamos misturar tudo muito bem. Aproveite amigos, marca todo mundo que precisa dessa receita. Tenho certeza que a pessoa que tem a rotina corrida vai te agradecer. Adicionei três colheres de extrato de tomate e 200 mililitros de água. Caso precisar adicionar mais extrato de tomate e água, adicione mais um pouco para fazer o molho. Aqui, precisei adicionar mais um pouco de água. Aproveite e coloque a cidade onde assisti esse vídeo. Quero te mandar um grande abraço. Adicionei mais duas colheres de extrato de tomate e mais 150 mililitros de água para fazer o molho. Veja como ficou amigos, esse é o ponto que queremos. Pode ficar um pouco de água, mas é preciso. Agora vou adicionar coentro desidratado. É opcional. Agora tenho esses potes de vidro de alimento. Esses potes cada um tem 750 mililitros. Mas pode fazer no pote de 500 mililitros, que também dá certo. Depende também como você faz sua refeição. Adicionei primeiro o frango ao molho, depois a abobrinha e a cenoura. Agora vou colocar azeitona preta. Pode colocar azeitona normal. É opcional, gente. Para finalizar, coloquei coentro desidratado. Agora sou tampar e está pronto suas refeições diárias. Agora você tem uma refeição completa no pote de vidro. Esse pote dá para um dia. Exemplo. Coloque a metade e divida para o almoço e depois no jantar. Aqui tem aproximadamente 400 gramas de refeição, onde tem fibras, carboidratos e proteínas. Eu coloco assim no prato, porém esse prato é grande, não é comum e rende bastante. Misture com uma salada à parte e sua refeição está completa. E essa é a nossa receita de hoje. Não esqueça de deixar sua nota. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus!